Só me dava porrada e partia pra farra Eu ficava sozinha esperando você Eu gritava e chorava que nem uma maluca Valeu DJ Marquinhos, mas agora virei puta Para, 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 para A gaiola das popozuda mandou essa música pra mulherada que tá revoltada e tal Mas eu, DJ Marquinhos, vim aqui representar a rapaziada E contar essa história um pouco diferente Só ficava em casa e não fazia nada Não ia pra cozinhar pra fazer o que comer Eu ralava e trampava e você nas minhas custas Fiquei, fui revoltado e fui pra rua comer puta Valeu, tô brincado, mas agora virei puta Valeu, tô brincado, bati, 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 E eu comer você Eita porra! Segura esse chifre, quero ver você Segura esse chifre, chifre, chifre Eu lavava, passava, eu lavava, passava Tu não dava valor, tu não dava valor Agora que eu sou puta, você quer falar de amor Eu ralava, trampava, eu ralava, trampava Tu não dava valor, tu não dava valor Agora eu como puta, quero ver se tu gostou A dor é que eu sou puta, você quer falar de amor A dor é que eu sou puta, puta, puta Acesse www.funkmp3.net Escute o porradão